E bora trabalhar Tamo junto pessoal ligado no agronócio nessa quarta-feira aqui ó Na horta do Zé Paulo Ele tá colhendo aqui Uma cebolinha Vamos saber dele que tipo de cebolinha é essa daqui E tô vendo os canteiros aqui que ele falou pra eu tomar cuidado Mas ó, ele plantou coentro aqui A qualidade azteca E olha o tamanho do saco de sermente de coentro Três quilos Cheinho Semeou aqui nesses um, dois, três, quatro, cinco canteiros Aqui a couve dele que ele vende no Ceasa de São José Tá bonita hoje Mas o assunto vai ser a cebolinha nessa quarta-feira de trabalho aqui na horta E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Zé Paulo, uma curiosidade que eu tenho, o pessoal tem, que tipo de cebolinha é essa daí? Essa daqui eles falam que é a raiz vermelha, a de Ibiúna. Raiz vermelha de Ibiúna? É. Posso ver ela aí? Mais lá que tem dela. Ah, olha aí. Ela realmente tem a raiz meio vermelha. É a raiz vermelha. Olha, bacana. Zé Paulo, faz tempo que o senhor planta esse tipo de cebolinha aqui? Tem dois anos, vai fazer dois anos que eu comecei. E aí o senhor vende nos pacotes e vende muda também ou não? Vendo muda também. Vende muda também. Tá. Quantos canteiros de cebolinha o senhor tem por aqui? Agora eu acho que tem uns 180, 200 canteiros. Eita, canteiro demais, né? Dá pra trabalhar um pouco. Ô, se dá. Dá pra temperar o feijão, dá? Dá pra temperar o feijão. Aí tá o Renato. É isso aí, doutor. Nosso querido Renato, trabalhador aqui, colhedor de cebolinha. Renato, o tamanho de massa que o senhor faz aí, você conta a cebolinha ou já pega pelo volume mesmo? Não, eu tava até acostumado na maçaria, né? É, né? Na maçaria de plantareira. Aí já sabe o volume certo. Já, já sabe, já. Ah, tá certo. Estamos aqui também com a Delsa. Bom dia, Delsa. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom. Muito trabalho aí hoje. É, um pouco. Um pouco, né? Rapaz desenrolando. Tá certo. A Delsa, mostra um pouquinho pra nós como é que o senhor limpa a cebolinha aí já. Tira o que tá seco, o que tá passado. Tira o que tá seco, as pontas que já tá mais queimadas eu tenho que tirar também. Não fica feia. Aí o povo reclama. Ah, tá certo. Tá mais ou menos assim que tá mais bonitinha. Vamos tirar um outro massinho pra nós dar uma olhada aí. Ô, A Delsa. O tamanho assim, o senhor não importa. Se tem pra tirar nesse canteiro aqui, você tira o canteiro todo. Tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo, né? Aí não deixa pra trás. Umas tão maior, outras tá menor, mas vai embora. Quando faz o amassarinho fica bem do jeito. Tá certo. E aqui, vocês separam assim o trabalho? Um colhe, o outro amarra ou não? Todos colhem, todos amarram. É, todos faz. Todos faz. Aprender já. Todo mundo trabalha. Tá certo. Todo mundo amarra. Se tem pra amarrar, amarra. Se tem pra colher, colhe. É. Boa, gente. Aqui, Renato. Você já separa os montinhos de cinco. Isso. Pra não perder a conta. Exatamente. Pra ficar mais fácil de contar, né? É. Pra você ficar voltando e contando toda hora, né? Exatamente. Tá certo. Já tem uns montinhos aqui, ó. Cada montinho desse, com cinco massas de cebolinha. Zé Paulo, com que frequência o senhor rega essa cebolinha? É, todo dia. Todo dia? Se não chover, todo dia eu jogo água. Ah, aí não importa se é de manhã ou de tarde. Não, é qualquer horário. Qualquer horário. No horário que eu tenho tempo, eu molho. Tá certo. E Zé Paulo, e a couve? A couve é o mesmo esquema, só que tem que jogar mais pouca água, né? Porque ela já é mais sensível, não precisa jogar muita água, não. Ah, então a couve... Já a cebolinha gosta de água. Gosta de água. Eu fiquei sabendo que a cebolinha nesse tempo de frio demora mais pra vir, é isso mesmo? Demora, eu tô com umas aí que tá amarrada, hein? Tá amarrada. É adubo toda semana e parece que não cresce. O frio não deixa. É o frio que não deixa, né? É. Não adianta assim você querer turbinar de adubo, não sei o que. Não adianta, não. O frio que segura. O frio segura, Zé Paulo. E dá preço também na cebolinha, né? Dá preço. Tá. Dá, né? A falta já tá grande. Muita gente procurando, hein? Olha aí, né? Procura tá grande. Muda também, o povo procura bastante nessa área. Procura, né? Zé Paulo, aproveitando que o senhor falou em muda, tem muita gente que fica me perguntando. Ô, Marcos, tem como mandar muda de cebolinha? Dá pra mandar muda de cebolinha pelo correio? Aí não tem como, né? Não tem como, né? Vai sair muito caro as caixas. Vai encher caixa de muda pra mandar? Só se for um pezinho ou dois, né? É, né? Aí... Aí dá. Um pezinho ou dois dá pra mandar. Agora muito é... Fica embaçando. Aí não tem preço que pague, né? Vai sair muito caro. Zé Paulo, mostra pra mim aí um teco que é uma muda, vai, por exemplo, na sua mão. Dá pra... É, aqui eu pranto de três talim, de quatro, dois. Aqui já é uma covinha. Aqui eu pranto de seis. Igual ali eu plantei sábado. Ah, plantou sábado ali. Arranquei, papoilei e já plantei também. Dá a mesma muda. Certo. Então, resumindo, Zé Paulo, aqui o senhor nem compra muda, né? Não, eu tô usando a minha própria muda. Usa a sua mesmo. Você sempre deixa canteiro pra muda? É, às vezes não consigo. Aí tem que comprar um canteiro fora, dois, só pra dar... Dar uma ajuda, dar a inteira, né? Ah, tá certo. Queria te fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade e creio que muita gente tem também. O senhor repete cultura de cebolinha no mesmo canteiro, colheu, planta cebolinha em cima? Sim, é... Até que eu fiz isso dali sábado, né? O coilei sábado, já plantei lá mesmo, no mesmo lugar. Ah, aquele ali é isso? O povo fala que não é bom não, né? Por causa da matose na terra. Mas fazer o quê, né? Não tem outra terra, tem que plantar. Ah, você não pode parar. Não tem outro jeito. Não teve outra opção. Mas não é bom então? O conselho que o senhor dá é não repetir. É, não repetir. Porque aí no caso, Zé Paulo, eu posso plantar... Tirei a cebolinha, posso plantar um coentro, um alface, qualquer coisa? Um coentro, um alface, vai vir bonito. É, rabanete, planta tudo. Qualquer coisa que plantar vem... Na verdade, a cebola já tira um pouco da doença da terra, né? Eu fiquei sabendo disso daí também. É, ela já tira. Porque a cebola dá uma força pra terra. Bom. Então a terra aqui tá boa, aqui tem cebolinha que sobe, Mário. Essa cebola aqui, essa raiz vermelha, ela... Ela vem rápido, ela tem um mês e duas semanas que nós plantamos ela. Olha, ela ajuda bem, ela. Ó, boa, hein, cara? Muito boa. Zé Paulo, o que o senhor tem plantado aqui na sua horta? É o... Igual eu falei no outro vídeo, né? Ainda não mudei as plantas. Tem quente, cebolinha, salsa, couve... Que é o que o senhor trabalha mais, né? É o que eu trabalho, né? O que eu tenho a entrega aí... Tem que ser isso aí. Tem que ser isso. Tá certo. Gente, obrigado por me receber aqui na horta de vocês mais uma vez. Afeitou. E um abraço pra todos. Obrigado. Obrigado. E um abraço pra todos. O senhor já tem um jeito de carregar o carrinho, né? Já. Tem que colocar ela embaixo, tem que colocar a raiz pra fora, pra quando colocar a fileira de cima, não machucar as folhas. Ah, então tem tudo uma manha. É, tudo tem tudo uma manha. Principalmente tem umas das pinas que são mais sensíveis, né? Ela quebra mais fácil. Até na hora de lavar, quando você vai virar, tem que ter mais cuidado, porque ela quebra fácil. Olha aí. Tudo meio organizadinho, tá vendo? Quantos maços, Renato, cabem aí mais ou menos? Ah, depende do carrinho, né? Vai muito pelo carrinho. É, isso aqui cabe no máximo uns oitenta maços. Uns oitenta maços. Oitenta maços. Desse tem que cantar ele, né? Ah, tá certo. Agora é só lavar? Só. Agora é só lavar. Só que como essa aqui é pra um pedido de tardezinha, aí nós deixa pra lavar de tardezinha que fica melhor. Que ela não murcha muito. Tá, aí ela não murcha. É, isso. Ah, aí deixa ela do jeito que tá, que saiu da roça mesmo. Isso, pode deixar numa sombra ou num carrinho mesmo. Aí de tardezinha nós lavar, que é na hora que o freguês vem. Ah, tá certo. Fechou? Valeu, Renato. É nóis. Um abraço e bom trabalho. Obrigado. Obrigado.